A lei de diretrizes e bases é considerada um marco para a educação nacional. Entre seus avanços está a garantia da oferta da pré-escola e do ensino médio a todos os brasileiros, apesar de, na prática, a universalização ainda não ter sido alcançada. Os participantes da audiência pública reconhecem que nos últimos 20 anos, muito mais alunos tiveram acesso à escola. Mas eles também acreditam que há bastante a se aperfeiçoar com relação à qualidade do ensino, à formação dos professores e ao aproveitamento dos recursos. Infelizmente, é um dinheiro enorme, mas eu garanto que não chega esse dinheiro na sala de aula. O problema sistêmico é a incompetência. Como é que resolvemos a incompetência? O primeiro passo é a solução dessa intervenção momentânea saneadora do sistema educacional que caia repetidamente abaixo de padrões mínimos aceitáveis. A conclusão do debate é que ainda há muito o que se pensar e discutir a respeito do sistema escolar. Os especialistas lembraram que há diversas pesquisas e experiências em educação pelo mundo e por aqui que precisam ser levadas em conta para melhorar o ensino nacional. É a hora do país repensar qual seria a função de uma lei para poder impulsionar a melhoria da educação. Mudando a LDB e fazendo coisas por fora da LDB. O LDB não pode amarrar a gente totalmente. Reformas e avanços.